Você já pensou como seria se GTA fosse no Brasil? Bom, é o que a gente vai jogar hoje. Hoje vamos jogar 171, o GTA brasileiro. Esse jogo é bem legal, porque o cenário é exatamente idêntico com a cidade brasileira, os NPCs falam em português e é muito divertido. Então se gostou do vídeo, já deixa o like, não se esquece de se inscrever e vamos lá. Não, a gente tem que dar um estilo nesse homem aqui, mano. A gente tem que dar uma reviravolta na vida desse homem aqui, mano. Camiseta não tá combinando com essa calça, não. Vamos ganhar dinheiro, vamos trabalhar, vamos roubar, vamos assaltar pra gente melhorar a vida desse senhor aqui, mano. Se eu não me engano, o nome desse personagem aqui é Nicolau. Vamos explorar a cidade aqui brasileira, mano. Já tem uma velha aqui esperando o ponto de ônibus, vamos ver aqui. Opa, senhora, tudo bem? O que tá fazendo aí? Dá pra gente conversar com ela? Ah, o trabalho... Eita! Iti, mano, uns fogueteiros. Olha o que é, tio. Tá com a ideia errada aí, mano. Ih, irmão, tô com a ideia errada o quê, pai? Tá me tirando, não é? Olha o que é, ó. Tá olhando o quê? Ué, tô olhando porque eu tenho visão, né, Otário? O que você tá pensando que tá olhando essa cara e esse cigarrinho na mão aí? Você pensa que é o quê, cara? Vem cá, irmão, tá me tirando? Tá me tirando, irmão? Eita, o cara tá esperto, hein? Vem, 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 vem. Esse cara já veio com essa ideia torta aqui pra cima de mim e vai apoiar, mano. Eita, porra. O cara é bom na briga. Eu também sou, caralho. Senhora! Senhora, esse cara que tá querendo bater, eu não fiz nada. Senhora! Ô, louco, chutou a mulher! Você tá batendo a mulher agora, desgraçado? Bate em mim aqui, se você for homem. Bate em mim. Chutou outra mulher também. Meu Deus, é um agressivo, velho. Chuta essa véia aqui, então, se você for homem. Chuta essa véia aqui. Chuta a véia, chuta a véia. Você não pode chutar os outros. Ô, não. Bateu na minha avó! Vou ter que comprar uma arma, mano. Não tenho que comprar uma arma. Resolver as paradas na mão não tá dando certo, não. Ah, eu tenho uma arma. Por que eu não usei arma nele, velho? Agora o bagulho ficou louco. Eu vi o que você tá olhando. Você não viu nada. Você não viu nada, senhora. Vai embora pra tua casa. Vai embora pra tua casa. Opa! Esse carrinho aqui me chamou a atenção, hein? Ô, irmão. Ô, irmão. Ô, irmão. Esse carro é meu, tá? Apolo. Caralho, que da hora. Opa, 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 opa. Fusquinha, velho. Mano, vou roubar esse fusquinha aqui, velho. Sabe que tá pra entrar nessa casa? Eita. Olha aí, no GTA não tem isso, hein? Vamos ver se a gente consegue roubar aqui. Ó, a véia tá cozinhando. Tô ouvindo o barulho de panela, mano. Eita, galera. Olha aqui. Entrou na casa, mano. Que massa, velho. Que que isso aqui? Remédio? Eita, tô roubando os remédios pra vender, mano. Ah, mano. Vamos dar no pé, vai. Pegar os fusquinhos aqui e vazar a necessidade. Eu quero ir pra, mano. Eita, porra. Caralho. Acho que eu apertei o botão errado. Eu queria buzinar. E aí, patrão. O que você falou com essa cara torta aí? Passa tudo, passa tudo. Passa tudo, passa tudo. Passa tudo. Passa o dinheiro. Dá tudo, dá tudo. Olha aí, 38 reais. Você também, velho. Você também, velho. Ó, sai de cima do meu fusquinha. Tá, mano. Vamos ver onde que a gente compra uma roupa aqui, velho. Ali na frente. Ali na frente tem loja de roupa. Vamos lá. Opa, o que que é loja de roupa, senhora? Ah, olha só que da hora, mano. Sem camisa? Sem camisa, né? Gente, calorzão desse. De cuequinha. Deixar só de cueca mesmo. Calor, né? Da porra. Opa, gostei desse bonezinho, hein? Chamou minha atenção, hein? Desculpa, senhora. Mas só eu que tô no controle aqui hoje, tá? Agora a gente tá pronto pra trabalhar. Como que trabalho de entregador aqui? É 150 reais? Na hora. Na hora. Deliver work. Vambora, vamos entregar. Olha se eu daria pra um bom mototáxi aqui, mano. Ó, a moto tá até bom ano. Fala, patrão. Tá na mão, tá entregue. Tem mais coisa pra entregar? Ah, entendi. Vambora, vambora. E aí, nóia. Tô entregando droga? O que eu tô entregando aqui? Muito estranho esse pacote aí, tá? Ah, era ali, era ali, era ali. Nossa. Caiu no arame farpado. Eu quero trabalhar mais não. Nasci pra trabalhar não, gente. Nasci pra trabalhar não. Nasci pra ser vagabundo, entendeu? Entre em uma casa, dá um soco que a gente vê dentro e sai correndo. Boa ideia, boa ideia, boa ideia. Ô, meu Deus. Meu Deus do céu. Você também tá só de cuequinha, irmão? Gostei, hein? Não, não, não. Calma, não vou te roubar não, pô. É a gang das cuequinhas. Você não vai fugir de mim, não. Passa a grana, passa a grana. Tirou o dinheiro do c... Olha aí, dá muito mais dinheiro roubar do que trabalhar, velho. 137 reais. Vambora, vambora. Vocês estão pensando a mesma coisa que eu, gente? Meu Deus. Tá bem, senhor? Tá bem? Aita, gente, o tropicô. Ô, senhor, tá bem, senhor? Calma aí, calma aí. Era só uma prank, era só uma pegadinha, senhor. Calma aí, calma aí. Olha os pedreiros, mano. Ô, da hora o detalhe do cenário. Eita, aqui é a delegacia. Tô maluco? Vambora! Tá porra, já vai explodir, cara. Foi pra valer. Mano, o cara deu um tiro no meu carro e explodiu. 200 reais de conta médica? Cadê o SUS? No Brasil não tem SUS, não. Morra, 200 conto de hospital, velho. Só porque o carro explodiu. Tá, vamos tentar atunar o carro. Esse golzinho aqui mesmo. Nossa, da hora esse carrozinho aqui, hein, mano? Tá aqui, tá pra colocar uns somas, rodas. Vamos ver. Matias, vamos dar um trato nesse carro. Nossa. O carro não tava assim, não, tá? Esse mecânico tá me passando golpe. 100 reais, só pra consertar. Vamos ver o que dá pra mudar aqui. Dá pra mudar as partes. Porte, premium, up-road, exótico. Pena que eu não tenho dinheiro, mano. A roda, só a roda sozinha, 800 conto. Que roda cara é essa? Ah, a gente vai ter que trabalhar mais, gente. Dispensão, arrastando. Mano, 3 mil conto, velho. A roda fica até torta, olha aí. Nossa. Mano, a gente vai ter que trabalhar, velho. A gente vai ter que trabalhar, mano. Queria muito customizar esse carro, mas, velho, a gente não tem dinheiro nem pra pintar o carro direito. Vou pintar ele, vai. Vou pintar ele de branco. Ficou chave, hein? Eita, é ali mesmo que eu vou ter que ir, viu? Do nada, mano, de cueca aqui no beco, velho. Esse é um trabalho criminal. A remuneração é 300 reais. Drug delivery. Ah, mano, é esse mesmo. É esse trabalho mesmo que vai dar dinheiro pra gente. Esse velho aqui, ô senhor, você não tá muito velho pra comprar droga, não? Nada, mano. Não é talco, não. Nunca mais eu vou dormir. Bora, vamos continuar no serviço, né? Ganhando 300, então, mano. Vamos fazer umas entreguinhas aqui, depois a gente volta pra tomar nosso carro, mano. Eita, onde eu me meti com o meu carro aqui? Nossa senhora, em frente à construção, não tem nem vergonha na cara mais, hein? Comprando droga em frente aqui aos trabalhadores. Você me xingou aí, otário? Caraca, meu chute foi tão forte que eu multipliquei os caras. Que que foi isso, mano? Tá, vamos continuar, vamos continuar, gente. Pô, minha senhora. Cê de novo, velho! Acabei de te vender o bagulho e já acabou, já. Você tem vergonha na cara, não? Aí, ó, chegou você. Nunca mais eu vou dormir. Nunca mais eu vou dormir. Não, pera aí. Vou até ver a casa do senhor aqui, mano. Deve ter mais dinheiro aqui, ainda é possível, mano. Rapaz, mano. Casa de jeito de dar a do senhor aqui, hein? Mas e aí? Como que eu acesse o segundo andar? Tem que fazer um parkour? Dá um parkour aqui pela casa, mano. É bem realista mesmo. Você pular de uma casa e morrer por causa da morte de parkour. Ó o carro do gás. Será que eu tô atirando? Caraca, que da hora! Eita, pega! A polícia vai vir, a polícia vai vir. Ah, meu Deus, até o cachorro tá brabo comigo. Eita, pega. Tá atirando a minha bicicleta, senhor! Nossa! O tiro foi esse? Meu Deus, vou morrer. Acelera essa bicicleta, senhor! Vou pegar a vida aqui numa casa ali. Ai, meu Deus, o policial tá vindo com a doze. Fudeu. Pula esse muro! Ah, não dá pra entrar aqui, não. Não é possível que não dá pra entrar aqui. Ai, meu Deus do céu! Entra nesse carro, senhor! Nossa, prensou, prensou. Vou até pegar a arma dele. Tava com a doze. Nossa, agora tô feito. Tá vindo outra ali, tá vindo outra ali. Que doze é essa? Ah, pô! Ah, não, mano. Será que é porque eu tô pelado? Eu tô levando mais dano? Não faz sentido. E aí, Tião? Tá vendendo aí pra nós? O que tem de bom aí pra nós? Você que não é aquele menino do meme? E aí, rapaz? Caraca, o cara tem tudo aqui, mano. Tá pistola, metralhadora, rifle, faca, bomba de... Nossa! Comprei um colete. Vou comprar também uma metralhadora. O resto a gente compra de munição, entendeu? Essa aí é pra derrubar a campurão. Ah, é mesmo? Ah, é mesmo? Começando por você, otário. Devoar o meu dinheiro. E agora? Não tem como pegar todas as armas aqui, não? Tá, beleza. Estamos armados. Agora vamos começar aqui nosso serviço pela cidade, entendeu? Caos é uma maior quantidade de caos aqui pra ver o que que acontece. Tô armado? Eu tô armado? Eu pensei que eu tava desarmado. Agora que você me falou e eu percebi que eu tô armado, senhora. Começou. Começou o caos, galera. Começou o caos pela cidade. Vambora. Cadê a polícia? Cadê a polícia? Aí, agora sim. Agora sim. Agora sim. Agora sim o palo é dourado. Nossa, a arminha aqui é boa mesmo, hein? Sou doido mesmo. Sou doido mesmo. Pra cabeça. Cadê a viatura que tava aqui? Meu Deus do céu. Tá acabando a bala. Beleza, beleza. Três estrelas. Três estrelas. Já acabou a munição? Cadê aquele tanto de pistola que eu peguei? Caralho, o helicóptero tá vindo, mano. Vamos entrar aqui. Vamos entrar aqui. Só pra gente aprender como que troca de arma, mano. Eu tenho dois revóperes. Não sei onde eu trago outro. Ah, o cara tá pulando aqui. Eu não sei trocar de arma até agora. Ai, meu Deus. Como que troca de arma, velho? Eita, eu buguei pra dentro da casa. Como que eu saio daqui agora? Tendo back rooms. Me ajuda. Me mata, polícia. Ah, mano. Vou me enxergar o jogo. Tem que resetar, mano. Não é possível. Será que a gente vai perder a nossa cuequinha, velho? Eu resetei o jogo que vem mais pro gato. Bom, não tem código de dinheiro, não? Que nem no GTA, não? Tem uns cheats. Como que a gente faz? Fiz aqui, mano. Invencibilidade de dinheiro. A gente aperta contra um. Digita plata. Nossa, 10 mil na conta. Mas é o seguinte. Vamos tunar esse carro aqui, mano. No máximo que der. Faz o cheat das armas. E, mano, vamos meter o louco nessa cidade aqui. Tá, vamos tunar aqui do jeito certo agora, tá? Nossa, esse mesmo. Foda, tá? Roda. Vamos ver uma roda top aqui. Vai ser essa aqui. Curti, curi, curi. Suspensão? Ah, amigo. So cadão. Sou, mano. O mais top tem é esse aqui? Eu gostei desse aqui, mano. Laranjão ficou massa, hein? Aí, aí. Vamos ver, vamos ver. O carro tá arrastando no chão, mano. Vamos ligar o rádio, por isso ele fica mais alto. Ué, parou o rádio? Levanta a porta atrás e eu tô limpo. Agora sim, ó. Gostei, mano. Gostei. Ó. Ó o grave. Ué, ficou louca. Que isso? Ai, caralho. Senhora, o que eu fiz pra você? Meu Deus do céu. Que isso? O carro tá andando sozinho. Vem ferrando que eu vou morrer de novo. Eu tenho que entrar no carro e sair, velho. Tá todo mundo querendo me matar. Até os garita querem me matar. E aí? E aí? Uh! Meu Deus do céu. O que que tá acontecendo aqui? Mano, eu quero tentar derrubar esse helicóptero, tá ligado? Vai estourar, vai estourar, vai estourar. É agora, é agora, é agora, é agora. Tô pegando fogo já. Nossa, que da hora, velho. Quem te perguntou? Ai, mano, muito bom. Mas enfim, chat. Bora jogar outra coisa agora? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.